Olá a todos, então encontramos-nos aqui já em meados de dezembro para vos falar das minhas leituras de novembro. Vamos aqui fazer o balanço das minhas leituras, eu não consegui fazer mais cedo, peço desculpa. E peço desculpa também que temos aqui a Emma a brincar ao meu lado, portanto é capaz de haver algum barulho e mesmo algumas interrupções. Vamos lá ver como é que isto ocorre. Então, a primeira coisa que eu li, uma das coisas que eu li em novembro, se não tem sim uma ordem particular, a não ser, vou vos falar primeiro do não-ficção, ficção, dos romances normais para adultos, vá, e depois então avance para os meus livros de culinária infantil, quem já está habituado a ver os vídeos de leitura aqui no canal sabe que é mais ou menos esta estrutura. Não consegues abrir? Então escolhe outro, amor. Ou queres ajuda? Traz cá que eu ajudo-te. Traz cá que eu ajudo-te. Eu deixo assim estes para o final, porque eu sei que nem toda a gente que lê o livro quer ver o meu bullet journal. Cuidado, muito cuidado, que isto é da mãe, está bem? Vai lá ver. Quem já acompanha, estávamos a dizer, quem já acompanha estes vídeos já sabe que é esta estrutura que eu faço. E faço assim, não estou contando. Porque eu sei que nem toda a gente gosta deste tipo de livro, portanto deixo-os mais para o final assim. A partir do momento em que deixarem interessante o vídeo, podem partir para outra, não é? Vamos lá a isto. Li então. O Conde do Monte Cristo, não inteiro, li o primeiro volume. Eu tenho uma edição que eu trouxe da biblioteca, está dividida em três volumes. Em novembro li o primeiro, e estou a gostar muito. Aliás, neste momento, como já disse, já estamos em dezembro, já estou a meio do segundo. Acho que vai ser mais ou menos este ritmo que eu vou ler. É um volume por mês, portanto, a partir de em janeiro, devo terminar. Estou a adorar, por já, cinco estrelas. É um livro de 1800 e troca o passo, mas é intemporal ainda hoje. Sei lá, isto é uma telenovela em boa. Quando eu digo telenovela, é muito melhor, porque tem muita ação, não tem aquele período em que não acontece nada durante imenso tempo. Isto é um livro gigante, mas estão sempre a acontecer coisas. E quando vos digo telenovela, é porque faz lembrar aquelas intrigas, aquelas revoltas e reviravoltas. E estão sempre a acontecer coisas. Muitas personagens, personagens a interrelacionar-se. O único defeito, que não é defeito nenhum, é defeito da minha cabeça, é realmente ter várias personagens e livros com muitas personagens atrapalham-me um pouco. Eu tenho muita dificuldade em memorizar todos os personagens. Então o que acontece é que às vezes tenho que parar um bocadinho para situar. Espera, este é quem? Ah, este é o filho daquele amigo do outro e tal. Pronto, às vezes tenho que fazer essas paragens para me situar. Isso é uma falha minha. Já percebi que isto não importa o autor, o ano do livro, o tipo de livro. Se tem muitas personagens, para mim é uma dificuldade extra, mas vale de tudo a pena. Estou neste momento com 5 estrelas redondas para ele e, como vos digo, a adorar a continuação. Então este foi um dos livros que eu li em novembro. Físicos, o que é que eu tenho aqui mais? Físicos, acho que assim, para crescidos não tenho aqui mais nenhum. Li o Illuminae, que vocês se acompanharam o vídeo, o vlog da maratona ali como estiveste. Eu li o livro praticamente durante essa maratona. E também já fiz vídeo de opinião no canal, se estiverem interessados. Por isso não vos vou falar muito mais dele. Dei-lhe 4 estrelas. 4 estrelas também dei ao Brito de Marí, esteve aqui. Esse também, nós vamos discutir este livro num grupo de leitores em que eu participo. Portanto, ainda não tinha feito o vídeo de opinião por causa disso. Porque acho que vou ter lá espaço para discutir, mas não sei se ainda não o faça, entretanto, logo se vê. Mas em resumo, eu gostei imenso do livro. Eu já tinha lido O Homem Chamado Uva, do Frederick Backman. E este livro segue um pouco o estilo, uma história diferente. A personagem principal é uma mulher, não tem nada a ver. Mas é o mesmo tipo de personagem desagradável pela qual nós nos apaixonamos. e que acaba por chamar a atenção para questões muito importantes. Ou da velhice, da solidão, da relação com os outros, do sentido de comunidade. Volto a se encontrar tudo isto neste livro. Eu só lhe dei 5 estrelas por causa do final. O final é... pode-se dizer que é aberto, é aberto. E eu não sou a maior fã de finais abertos. E as 5 estrelas, 5 estrelas, 5 estrelas, 5 estrelas, 5 estrelas, chegou ao final 4 estrelas, mas pronto. 4 estrelas bem, 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 redondas. Tem um papel, é um strike, esse papel é importante, está bem? É um papel. Mais, outro livro, 5 estrelas. Bem, este mês correu muito bem nestas leituras. Foi o último, assim, de adultos que eu li. Foi A Vida no Campo, o volume 2, Os Anos da Maturidade. Eu já tinha lido o primeiro livro, do Joel Neto. Depois fiz o intervalo e li O Arquipélago, que é um romance. Estes são mais crónicas, esta Vida no Campo, são uma espécie de crónicas. Depois li o Arquipélago, que já não gostei tanto. E agora voltei, então, a ler A Vida no Campo 2, que retoma o registro do volume. E voltei a apaixonar-me. Acho que é mesmo o estilo com que eu mais me identifico. Do Joel Neto, dei-lhe 5 estrelas. Desta vez, acho que eu só tinha dado 4. Neste, dei 5. Senti falta de algumas coisas, apesar disso. Senti falta de algumas... Ele no outro fazia mais falas das personagens com o sotaque dos Açores. Acho que nos transportava mais ao nível da paisagem e da língua e dos sabores e dos cheiros para os Açores do Cuneste. Neste, continua a acontecer isso muito também, mas não tanto. Por outro lado, e acho que foi isso que me fez dar as 5 estrelas, foca-se ainda mais nas pessoas, nas várias pessoas com quem ele se encontra. No outro também muito, mas este, não sei, envolve-me mais. Ele tem um olhar, ele acha muito mais maduro sobre as pessoas que encontra e as coisas que ele consegue ver nelas e que elas lhes fazem olhar para o Açores e eu acho que foi isso que os Açores lhe trouxeram, foi essa calma, essa oportunidade de parar e olhar para o outro que nós aqui na expectação do dia-a-dia muitas vezes não fazemos. Eu adorei este livro. Foi um livro que eu li muito devagar. Foi lento, acho que também foi uma diferença em relação ao outro. Eu o outro devorei neste livro muito devagar e isso ajudou-me a saborear mais o livro. Fala mais, vai estar a falar com os bonecos. Pronto, agora vamos fazer aqui uma transição para os livros infantis, que é um livro que ainda não é infantil, é um infantil juvenil, o Robo a Selvagem, aqui do Peter Brown. Este livro, eu diria que era, teria gostado bastante dele, se calhar com os meus 10 anos, se calhar menos, 8, 9 anos, agora lida em adulto, já me custou um bocadinho chegar ao final. Tem algumas imagens muito bonitas. Rema, lê um bocadinho mais baixo, pode ser? Só um bocadinho mais baixo. Obrigada, meu amor. Rema, está aqui à espera dos livros dela. Já vou falar deles a seguir e já te os dou, está bem? Só um segundo. Estava a falar então deste. Eu senti-me um pouco culpada de não ter gostado tanto dele. Ou então, podes ver aqui ao pé da mãe e depois dás-me conta de pedir. Pode ser? Melhor ainda? Então, lá vai. Os livros são dela. Ela não tem razão. Tive alguma culpa de não gostar tanto dele? Eu senti muito parecido... Esta leitura foi muito... A experiência desta leitura foi muito semelhante à de... A história da gaivota e do gato que ensinou a voar. Que é um livro... Encontraste a vaca, amor. Que bom. Eu já vou mostrar este teu livro da vaca. Encontraste a vaca. Essa é a tua página preferida. É igual. É igual. É. A vaca é igual à da capa. É igual. É a mesma vaca. É. Não dá passear de página em página. Não dá. Não dá. É a pilha. A mãe já vai falar disso tudo. Olha, deu. Que sorte. Não dá. Às vezes dá o sol e às vezes não dá. Não dá. Já deu. Já deu. Ai, que sorte. Boa. Aproveita. Pronto. Livro de 5 estrelas na mão, não é? Boa. Este livro, então, fala de mensagens muito importantes. É um robô que naufraga, na prática, numa ilha. Só que ele ainda vinha embalado de origem. Portanto, ele ainda não conhecia outra coisa para além do mundo da ilha. E, nessa estrada aí da ilha, vai contactando com a natureza, com os animais selvagens. E ele, nesse ambiente selvagem, vai encontrando a sua humanidade. Tendo em conta que se trata de um robô. Porquê que eu digo isto? É engraçado, não é? Esta ironia. Eu digo que isso acontece porque ele vai descobrindo sentimentos. É um memé. Uma ovelha. Não dá. Já sabes, amor. Há páginas que não funcionam. Nem sempre. Há páginas que nem sempre funcionam. Já sabes. Mé. É quase tu. Pronto. Ele vai, nesse contacto com os animais, vai se conhecendo. Vai descobrindo sentimentos positivos, negativos. Ele fala sobre emoções, sobre sentimentos, sobre relações, sobre traições, sobre adoção. Falas muito alto. Pocotop, 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 pocotop. Ela quer que eu leia com ela. Lemos esse livro centenas de vezes. Podes ler desta vez sozinha? Podes ler desta vez sozinha? Troca lá. Troca. Agora das-me este e levas este. Pronto. Vai lá ver este. Este já não faz barulho. Fala sobre muitas coisas bonitas. Mas depois achei que aquilo era um pouco episódico. Assim meio desconexa. Acontecia um animal de fazer uma coisa. Acontecia outro animal de fazer outra coisa. Mas perdi-se um pouco o fio à meada. É um livro que aparentemente vai ter... Tem? Vai ter não. Já tem continuação. Mas não tenho grande vontade de ler o próximo livro. Sobre Sincera. Dei-lhe duas estrelas. Com aquele sentimento que se calhar deveria ter gostado mais dele. Mas na prática eu não gostei. Portanto não vou... Não posso dar mais. Mas se calhar a minha opinião de criança teria sido diferente. Sendo assim. Foi o que fica. Agora. Livros infantis. Vamos continuar. O livro que a mãe reportou há pouquinho. E que estava a divertir e a fazer bem esse barulho. É esta quinta. Nós já tínhamos trazido outra vez o dos transportes. Este é semelhante. Tem vários animais. E em cada página carregamos... Olha. Vai lá deu. A vaca raramente deu. Enquanto nós o tivemos cá. Vai mostrando os vários sons dos animais. O que acontece são os animais. Mas no final... Sim. A mamãe está a mostrar. Depois tem aqui os animais todos. E depois tem aqui o botãozinho para ligar e desligar o som. E para trocar a pilha que está urgentemente a precisar de ser trocada. Porque nem sempre os sons dão. Já parece que tem mau contato. Mas eu acho que é a pilha só que está a terminar. Olha. Posso mostrar o livro dos dorminhocos agora. Traz-me o livro dos dorminhocos. Este foi 5 estrelas. Ela adorou. Ainda adoro. Tempo de devolver. Já passou o prazo. Ainda não devolvi. Se calhar vamos lá hoje. Mas vai ser difícil de separarmos-nos dele. O dos dorminhocos. A mamãe vai mostrar o dos dorminhocos. Este... Quantas estrelas é que nós demos a este, filha? Três, não é? Gostámos, mas não adorámos. Dos livros de dormir não foi os melhores, mas divertimos-nos a contar. Então são vários animais que estão a dormir. E nós temos que os acordar. Acorda, dorminhoco! E depois acordamos. Acordamos o urso. Acordamos o tigre. E acordamos todos os animais. Não é? Que aqui aparecem. Pronto. É muito giro. E por fim. Por fim. É o pior livro infantil que nós lemos este mês. Ele, de verdade seja dito, já o trouxe a saber que não era para a idade da Ema. Era porque tinha brilhantinhos e tal. E agora estamos na fase do Natal e das luzes e das purpurinas e tudo mais. Portanto, foi pelas ilustrações que eu trouxe o livro. Mas depois ia lê-lo para mim. Contar, adaptá-lo à idade dela. Mas depois ler a história para mim. E realmente o livro só vale pelas ilustrações. A história é uma bela treta. Que é Os Ratinhos do Mar. Que vocês não conseguem ver tanto. Estão tão bem. Mas tem... Olha. Espera lá. Tem assim estrelinhas cintilantes. As ilustrações são amorosas. São lindíssimas. Nós gostámos muito de ver as ilustrações. Mas a história não tem sentido nenhum. É tola. Não... Não... Confusa. Não tem... Pés nem... Ui, pira-te isto cai-te na cabeça. Não tem... Ah! Tem a minha cálula. Queres essa? Está bem. Podes levar. A história não tem pés nem cabeça. Pronto. Duas estrelas pelas ilustrações. Não tinha sido uma estrela. O livro não é grande coisa. Diz. Queres o verde para escrever? Olha, deixas-me só a mamã ver uma coisa nesse livro que vais levar. Desculpem lá. Isto está a ser o caos, não é? Exato. Tenho dois livros de culinária para terminar, que é o The Visual Guide to Milk Prep. Podes levar. Ao qual eu dei quatro estrelas. É exatamente aquilo que eu procuro de um livro de preparação de refeições. Fala sobre dicas de como preparar as coisas, como é que se pode fazer. Tem receitas e tem esquemas de como preparar refeições. Por exemplo, faz um menu com receitas que tem no livro e coisas para o pequeno almoço, depois para o almoço, para o jantar, para os snacks e para tudo. E depois organiza aquilo numa sequência. Ou seja, hoje vamos fazer o menu, a preparação desta semana. Então, começas por descascar não sei o que e por não sei o que a cozer. Isto para um almoço. Mas depois a seguir vais adiantar aquilo do pequeno almoço enquanto aquilo está a ferver. Faz uma sequência de etapas. O que é que faz a primeira? Fazer isso aqui, fazer aquilo outro. Por final. E assim no final. Estou a enrolar tudo. Depois no final ficamos com as coisas todas feitas e foi tudo feito ao mesmo tempo, de forma encadeada, de forma a otimizar o tempo. Não sei se me estou a fazer entender. No final fazemos várias receitas para várias refeições do dia, naquele bloco de tempo, com tudo organizado de forma a otimizar os recursos. Porquê é que eu não dei as 5 estrelas redondas? Porque ele tem fases menos muito interessantes para vários tipos de dietas. Mas não faz exatamente para aquela que eu sigo habitualmente. Portanto, vou ter que fazer algumas adaptações. Ou seja, ele faz menu para vegetariano, por exemplo. É esse que se calhar posso adaptar mais. Faz para low carb, ou seja, com poucos hidratos. Faz para, sei lá... Tem até, assim, algumas das dietas, vai, das preferências das pessoas. Faz assim um menu bastante completo e como pô-lo em prática, já mostrando que se pode adaptar então a vários tipos de dietas. Como não posso pegar e fazer exatamente para mim, não dei as 5 estrelas, mas foi a minha experiência de leitura para mim. Outra pessoa, se calhar, dá-lhe as 5 estrelas redondas porque dá para pegar e passar para a cozinha e fazer aquilo. Sim, sim, podes pintar. Depois pões a tampa no final, está bem? E, por fim, o último livro que eu li, que foi também de culinária, que foi o Just Soup. Eu agora estou na fase de pôr o forno ligado e fazer sopas. Pronto, outono, inverno, o que é que sai de fazer? É a altura para isso. Então, com vontade de ler mais coisas sobre sopas, porque eu acabo de fazer sempre a mesma coisa e isto foi um pouco uma desilusão. Eu adoro a capa e tem lá umas poucas sopas que eu me vejo a pôr em prática, mas a grande maioria das sopas não ou porque têm ingredientes muito estranhos ou porque levam muitas carnes e peixes e sopas muito pouco estranhas com as quais eu não me vejo a fazer. Aquilo é muito sobre sopas de refeição, fazer sopa de refeição com os crotões ou com um apetite de pão, uma coisa qualquer. Então, a própria sopa é assim muito já a refeição e não é que eu não goste dessas sopas mais de pôr a colher e a colher não mexer, gosto, mas não aquelas. Não me identifiquei com muitas receitas e, portanto, não posso mais dar mais do que as duas estrelas. E foi isto o meu mês de novembro. Não foi dos melhores, mas também não foi dos piores. Foi um mês normal. Vamos ver então agora como é que corre dezembro. Já tenho tido também boas leituras em dezembro, não muitas, mas boas e é o que se quer. Mas pronto, se tudo correr bem, eu em breve partilho-o convosco. Espero não me atrasar, mas já sabem, Natal, final do ano, o meu aniversário logo no início. É capaz de as leituras de dezembro atrasarem também um bocadinho, mas vão aparecer. Há onde aparecer. Então, vá, desejo-vos a vocês boas leituras. Devemos nos ver antes do Natal, por isso eu não desejo já o Feliz Natal. Mas pronto, aproveitem bem esta altura para ler, mas também para estar com as pessoas, que é o mais importante. Se tivermos que deixar as leituras, os vídeos e ver os vídeos para trás, não há problema. Mas tivemos assim um tempinho extra para estar enroscadinhos na manta a lerem tão bom livro, ou a ouvir assim uns videozinhos aqui do Booktube. Também aproveitem para isso, porque também sabe muito bem. Vá, vou deixar de blá, 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 e vou despedir-me. Bem-nos para a próxima. Tchau.